Pelo menos 200 integrantes do MSTB Movimento Sem Terra Brasileiro ocuparam a portaria da usina São Fernando em Dourados. Eles chegaram por volta das 6h30 da manhã de hoje. As famílias levaram faixas, cartazes e hastearam a bandeira do movimento nos mastros que ficam em frente à indústria. O objetivo é chamar a atenção principalmente do síndico da Massa Falida que administra o grupo São Fernando, onde envolve a fazenda São Marcos, que no dia 9 ele vai dar um destino para a fazenda São Marcos e a usina. E a gente quer que esse destino da fazenda São Marcos seja para a reforma agrária. Por quê? Tem uma portaria chamada Portaria 04. A portaria fala que toda propriedade rural que deveria acima de 50 milhões será destinado à reforma agrária. E a gente está aqui batendo essa portaria há tanto tempo, ela é de 10 de dezembro de 2015 e não tem um assentamento no comprimento dessa portaria, não há uma aquisição desse tipo. A usina São Fernando passa por uma crise financeira e o futuro será definido numa reunião com credores marcada para esta semana. A indústria pertence à família de José Carlos Bunlay, preso por envolvimento em escândalos de corrupção, alvos da Operação Lava Jato. São os mesmos proprietários da fazenda São Mateus, que há dois anos é ocupada por 400 famílias do MSTB. Mas a solução para as reivindicações deste grupo de trabalhadores sem terra é apenas a pauta local do movimento. O protesto do MSTB integra uma mobilização encabeçada pela UNC, União Nacional Camponesa, que iniciou o Carnaval Vermelho hoje em todo o país. Esse movimento é a nível nacional porque não é uma pauta só do Estado, a pauta do Estado a gente tem separado, é uma pauta nacional, que é a volta do MDA, porque tiraram o MDA, passaram o INCRA a ser dependente da Casa Civil, e sempre o INCRA foi dependente do MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O movimento Carnaval Vermelho é nacional. Em pelo menos 11 estados brasileiros, tem protestos com integrantes de movimentos sem terra. Aqui em Mato Grosso do Sul, as atividades estão concentradas em Dourados, em frente à usina São Fernando. A Polícia Militar e o DOF, Departamento de Operações de Fronteira, foram a sede da usina. O subcomandante de área da Polícia Militar em Mato Grosso do Sul, chegou a conversar com os manifestantes sobre a ação dos órgãos de segurança no local. A partir do momento que quiserem ultrapassar aquele portão e colocar em risco vossas crianças, nós teremos que agir. Segundo ele, a área em que os manifestantes estão é particular e a retirada do movimento depende de Ordem da Justiça para a reintegração de posse. No entanto, o subcomandante alega que se os manifestantes tentarem ocupar a parte interna da indústria, haverá intervenção por se tratar de uma área de risco. Até então é pacífica a invasão desse grupo, desse movimento aqui. Eles estão aqui no portão de acesso, no portão de entrada. Até então, podemos dizer que não há um certo risco para eles nem para os funcionários da usina. A partir do momento que se quiserem adentrar a área onde estão essas caldeiras, onde estão esses tanques de combustível inflamável, nós teremos que agir de forma diferente, de forma preventiva. O coordenador do movimento Sem Terra diz que os integrantes não descartam ocupar a área interna da indústria. Se houver alguma repressão por parte da polícia, nós vamos avançar para dentro, sim. Não adianta tentar opressão contra nós, que nós vamos avançar para dentro. Não estamos com medo, não somos covardes. Vamos entrar para dentro e aí vai haver, talvez, um derramamento de sangue. Então, vamos lá.